Faltam menos de 12 dias para as eleições municipais de 2024 e para garantir que os eleitores não se percam na hora de procurar seus locais de votação, a Justiça Eleitoral mantém seus canais de comunicação ativos. Esse ano, o Colégio Dom Clemente Geiger, que fica no bairro Brasília, em Altamira, não terá sessões. O prédio está em obras e quem votou em uma das sessões que ficavam na escola nas últimas eleições precisa ficar atento. Pronto, os eleitores do Colégio Dom Clemente foram remanejados para o Colégio do Sila de Almeida, que também se encontra ali próximo ao bairro, na rua atrás do Colégio Arthur Teixeira. Além deste colégio, além do Dom Clemente, existem algumas outras modificações. Entre eles, o Colégio do Alberto Soares, que é a Francisco Carneiro, foi remanejado os eleitores de lá para o bairro Nova Colina, que tem um colégio lá no Nova Colina. Além disso, nós temos também os eleitores do Mário Santana, que foram remanejados para o Colégio José de Alencar, que fica atrás do Dom Clemente, que ele tem capacidade de agrariar esses eleitores. E o Colégio Anísio Uchoa também foi remanejado e os eleitores do Anísio Uchoa vão votar no Colégio João e Maria, no bairro São Joaquim. Quem vota no Colégio Getúlio Vargas, que fica na travessa Pedro Gomes, vai votar no Colégio Evolução, antigo metodista, no bairro Sudão. Com 85.317 eleitores aptos a votar, Altamira tem 91,99% do eleitorado com a biometria cadastrada. E é o maior colégio eleitoral da 18ª Zona Eleitoral. A quantidade de locais de votação acaba confundindo os eleitores. A justiça pede que os eleitores procurem por essas informações com antecedência. Nós vamos ter aqui o cartório eleitoral de portas abertas no dia das eleições para tirar qualquer dúvida. Além disso, nós temos o disco eleitor, que é o número 148, que o eleitor pode também verificar onde é o seu local de votação, tirar algumas dúvidas e sanar seus problemas por lá. E sempre os nossos supervisores de prédio dos locais de votação estarão sempre com uma relação de todas as sessões eleitorais e de todos os colégios de Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu, para que eles possam tirar alguma dúvida. Às vezes o eleitor vai num colégio pensando que a sessão dele é daquele colégio e é de outro colégio. E aí os nossos administradores de prédio vão estar responsáveis aí, vão estar com essas informações para auxiliar os nossos eleitores lá mesmo. Para facilitar a vida do eleitor que não conseguir lembrar do seu local de votação, a Justiça Eleitoral mantém a atendente virtual Berta, que pode ser baixada gratuitamente por esse QR Code, que está disponível aqui no cartório eleitoral em Altamira. Você também pode baixar a atendente virtual Berta pelo WhatsApp 91-3346-8000. Outro canal que pode ser utilizado para tirar dúvidas do eleitor sobre os locais de votação é o número 148. Aos eleitores que votam na área rural, um alívio. Não houve alteração nos locais de votação. Os colégios continuam os mesmos, principalmente no Assurini, o Colégio Nova Vida, no Itapuama Quatro Bocas, o Colégio Sol Nascente e o Alteir Mandergan, que é ali no Travessão da Firma, que é um colégio também que tem bastante eleitores, é bem grande. Nós reforçamos também, aproveitando a oportunidade, que foram criadas rotas de transporte para auxiliar os eleitores que têm dificuldade de chegar nos seus locais de votação. E essas rotas serão divulgadas essa semana ainda. Legenda Adriana Zanotto